A iniciativa da TV Educativa de iniciar um programa de discussão sobre a mídia faz parte do seu compromisso. É uma TV pública e cabe a ela fazer coisas que a TV privada não se sente obrigada a fazer. Um programa novo que vai discutir mídia. No Brasil nós temos poucos fóruns de discussão de mídia, regulamentação, meios de comunicação. E quanto mais debate houver, melhor serão a nossa mídia. É tornar público algo que é de interesse público, que é um bem público, que é a informação, a comunicação e a crítica à comunicação, à informação e às mídias. Vivimos isso à sociedade, que é de produzir reflexões a respeito de nós mesmos, a respeito de nós produtores de jornalismo, nós produtores de conteúdo de televisão, de conteúdo de rádio, de conteúdo de qualquer meio de comunicação de massa. Esse programa é importante porque vai instrumentalizar a sociedade mais um pouco para que ela compreenda os intrincados processos de produção de sentido através desses modernos e poderosos meios de comunicação.